Teresina está sofrendo muito, porque o centro de Teresina foi tomado pelos bandidos. É, um dia desse eu coloquei aqui um empresário que foi assaltado 25 vezes, ele fez 25 BOs. Por quê? Porque os bandidos não moram mais no bairro e vão atacar no centro. Eles estão morando no centro. Eles estão morando no centro. Sabe por quê? Porque está cheio de casa abandonada, um monte de casa. O dono vai vender, está esperando a herança, está abandonado, não pagou o IPTU, essas coisas, né? Resultado, está cheio de casa, de prédio abandonado. O que os bandidos fazem? Estão morando nessas casas. Lá eles praticam crimes sexuais, estupro, vendem drogas, usam drogas, assaltam as pessoas, quebram as lojas. Mais de 200 imóveis abandonados no centro de Teresina estão sendo notificados pelos órgãos de segurança do Piauí. As propriedades servem para o consumo de droga, para a realização de crimes e muitos outros problemas que atingem o centro da cidade. Olha, estão tomando providência, viu? Olha uma casa dessa bonita, rapaz. Tem um monte de casa boa, um monte de prédio antigo que era... Por isso que não tem mais ninguém indo para o centro, porque está cheio de bandidos dormindo nas casas abandonadas. Vamos resolver isso aí, Chico Filho? A Operação Salubridade foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, tendo como principal objetivo combater os registros de crimes do centro da capital Teresina envolvendo imóveis abandonados. É que esses locais são usados para esconder produtos de roubo e furto, até como ponto e uso de entorpecentes. Nós fizemos aí um estudo baseado em evidências e vimos que boa parte dos furtos que acontecem em Teresina, eles decorrem da existência de imóveis abandonados, tráfico de drogas, alguns casos de crimes sexuais, estupros já foram praticados naqueles imóveis e até homicídios. Então, se o imóvel está sendo usado para prática criminosa, o dono deve de alguma maneira ser chamado e deve ser responsabilizado porque ele tem que manter o imóvel íntegro e sem criar projuízo e problema para a sua vizinhança. Dez equipes envolvendo agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram formadas para atuar na fiscalização e notificação dos endereços. Segundo o secretário de Segurança Pública do Piauí, o doutor Chico Lucas, primeiro foi feito um levantamento para diferenciar dos imóveis que estão apenas fechados, mas cuidados pelos seus proprietários. Já os imóveis que estão literalmente abandonados, proporcionando risco para a população, aqui no centro de Teresina, foram fiscalizados e notificados. A quantidade passa de 200. O secretário Chico Lucas disse, inclusive, que os proprietários terão um prazo de 60 dias para regularizar a situação de seus imóveis. Caso contrário, eles poderão ser processados pelo poder público. O imóvel pode, inclusive, chegar a ser desapropriado. Abrimos 217 processos, eles foram notificados, eles têm 60 dias para juntar. Nós vamos oficiar a Prefeitura Municipal de Teresina para saber se esses imóveis estão devendo IPTU, muitos não pagam IPTU, quem são os proprietários. Nós vamos oficiar o cartório para que seja verbada na matrícula do imóvel, que aquele imóvel é abandonado. O bombeiro vai fazer o laudo de vistoria, a Polícia Científica vai fazer um laudo estrutural para saber se há algum risco e a Polícia Civil vai avaliar quais são os crimes que foram praticados no ambiente daquele imóvel. O objetivo é justamente fazer com que quem queira especular seja responsabilizado, porque muita gente precisa de casa para morar e, às vezes, poucas pessoas concentram a sua propriedade no centro, especulam, não baixam os preços, abandonam, criam esse clima de insegurança e não são responsabilizados.